Gente, quando eu falo em doutrinação, dá só uma olhadinha em o que aconteceu em o posto de Caldas hoje, em Minas Gerais. A professora pediu para fazer um trabalho de uma personalidade mineira, ele perguntou para a professora se podia ser feito do Nícola Serreira, e ela autorizou a fazer. No dia da exposição do trabalho, um professor de história, que nem é da matéria dele, interferiu, falou que não podia ser colocado esse trabalho no mural, e fez o teatrinho dele aqui na escola, certo? E, por fim, tiraram o trabalho do meu filho do mural. Esse meu filho já foi desacatado uma vez lá, que esse professor retirou ele de dentro de sala de aula para dar expor nele, intimidou ele, fez pressão psicológica nele, e agora eu vim aqui para a gente resolver esse problema. Já fui lá, já reuni-me com o diretor, já foi constar tudo em ato direitinho, ele é bem tupetudo, ele escutou também o que não devia, e eu proibi ele de chegar perto do meu filho. Ele não vai mais conversar com o meu filho, meu filho não vai mais participar de aula de história nesse colégio, e a gente vai tomar as medidas cabíveis para ver se a gente consegue resolver isso daí. Porque a militância na escola, infelizmente, hoje é muito forte, é muito forte. E se nós, que somos da geração Coca-Cola aí, se a gente não tomar providência, se a gente não vier dentro de sala de aula, se a gente não peitar esses professores... Então, eu estou vindo aqui, eu quero que esse vídeo chegue a bastante gente, eu quero que mais pais, assim como eu, tomem essa mesma atitude. Eu estou aqui de roupa suja, de roupa velha, saindo do meu trabalho para vir aqui defender o meu filho. Se meu filho fosse um vagabundo, eu era o primeiro a chamar a atenção dele. Mas o meu filho não é vagabundo, ele passou em quinto lugar na faculdade, está indo para uma faculdade particular, graças a Deus, para não receber mais influência de esquerdista. E eu queria continuar ajudando a escola, porque eu estudei aqui há 45 anos atrás, eu tive professores de excelência, e eu estou muito triste de ver o que aconteceu com a escola hoje. Então, eu queria que tivesse uma adesão aí de mais pais de alunos, para a gente poder ver se consegue melhorar a qualidade do ensino. Porque, infelizmente, o que acontece hoje na escola é muito triste. A gente vai recolocar o trabalho dele na parede da sala de aula, vamos colocar o trabalho dele lá, o trabalho é a respeito do Nicolas Ferreira, um exemplo, um exemplo de pessoa, um exemplo de político, que luta pelo que é certo, luta pelo que é certo, e sofre uma pressão muito grande. A gente tem que unir nessa batalha e resolver isso da melhor forma possível. Obrigado. Antes de tudo, dar parabéns para esse pai, Sidney, que enquanto tem muito pai frouxo, que vê isso acontecendo dentro da sala de aula, se esconde para poder ficar de bonzinho com a escola toda. Então, parabéns a esse pai que é da geração Coca-Cola, é o que eu sempre falo, o Brasil precisa de homem corajoso, que nem esse pai aqui. E outra, o que eu estou defendendo aqui, não é impedir que um aluno, por exemplo, homenageie um deputado de esquerda, não, para mim que faça isso, se for referência dele. O que não pode acontecer, é um professor que nem era da matéria dele, era um professor de história, chegar e impedir o menino de colocar eu como referência dele em um trabalho de escolar. Agora, se fosse um maconheiro, se fosse um vagabundo, se fosse esse tipo aí de referência que a esquerda tem, aí não ia ter problema nenhum. É isso que eu falo. Quando hoje a esquerda está desesperada, porque tem de fato um crescimento gigantesco de novos jovens conservadores, é por causa disso aqui. é porque não pode colocar ali um cartaz meu, colocando ali da minha família, minha trajetória política, quem sou eu, mas está tranquilo, porque quanto mais bate, mais a gente cresce. Eu também passei por muita doutrinação na escola, no ensino médio, na universidade, e graças a Deus, não falo assim, para poder ficar me esnobando, não, mas graças a Deus hoje eu sou deputado mais votado do Brasil, e é porque eu não recorrei nenhum milímetro daquilo que eu acreditava nem para professor, nem para ninguém, porque eu sei o que essa galera sofre de pressão dentro de sala de aula. E eu quero aqui reforçar de que qualquer coisa que esse menino aqui sofrer aqui em Minas Gerais, aqui seja perseguição, seja intimidação, a gente já entrou em contato com ele, já liguei para ele, a gente vai dar todo o suporte possível. E que mais pais, como o Sidney, surjam no Brasil todo e tenham coragem de defender aquilo que precisa ser defendido. Porque eu não tenho dúvidas que é muito jovem que passa a mesma coisa do que o Iago aqui passou. Mas graças a Deus tem gente para poder defender e dar voz a isso. E se vir como exemplo de que todo lugar que tiver um adolescente, uma criança sofrendo doutrinação, a gente vai estar defendendo eles aqui. Um forte abraço para esse pai aí que é corajoso, que não é frouxo e que mostrou aí que tem pai de verdade aqui ainda nesse país. Forte abraço aí, tamo junto. Tchau. Tchau.